Fala rapaziada do canal, rapaziada, estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês Dessa vez agora vamos fazer um teste aí rapaziada, com o Slug O meu amigo aí, parceiro de caça aí, comprou o Slug aí da Monster aí E me cedeu aqui uns caroços aqui para mim estar fazendo um agrupamento rapaziada Eu vou fazer um agrupamento aí no monotiro com 5 disparos de cada gramatura aqui No caso são duas gramaturas rapaziada Foi essa gramatura aqui ó, 20.30G, 5.510, Slugzinho rapaziada Da Monster, eu vou estar usando 5 disparos dele aqui, na distância de 10 metros Como vocês estão vendo aí, a obra aí já está nomeada já Uma para 18 grãs e a outra para 20 grãs Esse é o de 20 grãs, 20.30 Slugzinho da Monster aí rapaziada É um chumbinho aí, se não fosse o parceiro Ia ser difícil eu testar aí, que já é um chumbinho aí caro rapaziada Além das minhas condições Mas já que ele comprou, ele me cedeu uns caroços aqui, eu vou estar fazendo o teste aí É, Calypso 5.5, 200 peças, Monster, Airguns, Slug O peso dele é, vou mostrar para vocês aqui agora Ele é de 18.70 grãs e a medida é de 5.520 Eu não entendo muito essa medida aí, mas é isso aí Slug é muito bem feito, rapaziada Slug bonito, Slugzinho bem bonitinho aí Eu vou estar fazendo aí, eu disparo aí com 5 Slugzinho desse aqui Para a gente ver se é a grupa aqui na distância de 10 metros, né rapaziada Eu só tenho 10 metros aqui em casa Então vamos ver o que dá para fazer aí nessa distância de 10 metros A pressão da carabina está ótima, rapaziada Está acima dos 3.000 PSI Eu vou atirar com ela desse jeito, ainda não vou encher ela E a reguladora, vamos estar mostrando a reguladora para vocês aqui agora A reguladora está em 110, no máximo 120 bar No máximo 120 bar, rapaziada Ela está bem fraca A mola do martelo está toda folgada Vai ter como eu mostrar para vocês aqui a mola do martelo Na claridade A mola do martelo toda frouxa Vou fazer o teste do jeito que ela está aqui E vamos ver se ela vai agrupar aí a 10 metros, rapaziada Beleza, vou estar colocando o nosso alvo lá na distância de 10 metros Lá no fundo, lá como vocês mesmos sabem, lá no para-bala lá E vamos estar fazendo os disparos aí no monotiro, beleza? Até daqui a pouco, rapaziada Vamos lá, lembrando aí o YouTube aí que eu estou usando óculos de proteção Ambiente seguro Estou no quintal da minha casa aqui, sozinho Onde não oferece risco para ninguém, beleza? Vai ser 5 disparos Slug Monster Vamos começar com o de 18 grãs Deixa eu separar ele aqui, 5 Pronto, beleza 5 carocinhas, já separadinho Colocar o monotiro Vamos colocar o monotiro Vamos lá, rapaziada Deixa eu colocar aqui o slug Vamos começar com o slug de 18 5 disparos na obreia lá da minha esquerda Lembrando, rapaziada, que eu não regulei A carabina para acertar no meio da obreia Está regulada para outra distância e para outro chumbo Aqui leva em conta somente o agrupamento Terceiro disparo Ainda não achamos um slug para as nossas carabinas, rapaziada Eu e meu colega aqui estamos na luta para achar um slug Não foi dessa vez Mas mesmo assim Não está ruim de tudo não Pronto, primeiro agrupamento com o slug de 18 grãs feito Agora eu vou pegar 5 caroços aqui do slug de 20 grãs Vou pegar 5 caroços aqui do slug de 20 grãs Vou pegar 5 caroços aqui do slug de 20 grãs Vou pegar 5 caroços aqui do slug de 20 grãs Podia confundir no magazine qual é qual E aqui não Slug de 20 mais 5 disparo Distância de 10 metros Slug Monster Peso 20 grãs Ixi, a taba caiu lá, rapaziada Espera aí que eu vou lá colocar Último disparo Quinto e último disparo Do slug de 20 grãs Da Monster Pronto, rapaziada Esse foi os dois agrupamentos aí No slug da Monster Um de 18 grãs e outro de 20 grãs No vídeo vai estar mostrando aí a gramatura certinha aí pra vocês Vamos estar conferindo o celular lá, de perto lá Beleza? Vou desligar essa câmera aqui Vamos estar confirmando lá Vou levar a moedinha de 10 centavos Para o efeito de comparativo Rapaziada Como vocês mesmos já estão acompanhando aí A 10 metros foi um bom agrupamento, rapaziada Não foi o que a gente esperava pelo preço do chumbo Que é muito caro Um dentro do outro Mas foi Mas levando em conta que a carabina está com a regulagem fraca e tudo Foi um bom agrupamento a 10 metros Se ele agrupar isso aqui A 25 metros aí Está testado e aprovado Porém a gente não vai ter mais chumbo Para poder fazer esse agrupamento a 25 metros Deixa eu dar uma limpada aqui na tabla Rapaziada, o eslugue é pancada A gente pensa que o churinho está fraco Fraco nada Olha lá, rapaziada O MDF aí Ele traça todo o MDF aqui É porque no fundo aqui ele embarassa Ele dobra É um MDF de um centímetro e meio mais ou menos de largura Da grossura do meu dedo aí Está vendo, rapaziada Agrupamento aí Do de 18 grãs E o agrupamento aí do de 20 grãs Vou estar colocando a moedinha de 10 centavos aqui Para efeito comparativo É, rapaziada Vamos ver o de 18 grãs Esse foi o primeiro que a gente fez Moeda de 10 centavos aí Cobre todo o agrupamento aí Que de sobra Beleza A moeda A moeda do lado do agrupamento aí, rapaziada Não pegou nem o fly E esse aqui Saiu um agrupamentozinho mais bonitinho, pessoal Saiu mais redondinho Tipo assim O 10 aqui da moeda de 10 centavos Cobre aqui a 10 metros O eslugue de 20 Da medida 5 5.510 Entrou mais suave no cano E agrupou melhor A 10 metros Tá vendo, rapaziada O eslugue do monstro aí A 10 metros aqui Tá aprovado Beleza, rapaziada Rapaziada, se estiver gostando do vídeo aí Deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau